Oi gente, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Atelier Petuí. Eu sou a Neuma e hoje nós vamos fazer esse belíssimo colar. Ele é um colar diferenciado, pois eu usei materiais para bijuteria, fecho, essas tulipas, que deixou ele bem bonito. Não é que os outros não sejam bonitos, né, mas eles tá bem diferenciados. Gente, você só vai conseguir fazer esse colar se você ver o primeiro vídeo que eu gravei, que é ensinando a fazer o fuxico pérola. Se você quer ver outras peças feitas por mim, você vai lá no meu Instagram, ainda não tem tantas coisas, mas dá pra ver já o que tem lá, que é Neumartes, tudo junto com dois S no final. Mas antes de iniciar o colar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né, às pessoas que estão mandando as mensagens, os que estão se inscrevendo no canal, ajudando eles a crescer. E gostaria também de deixar uma mensagem para as pessoas que ainda não conseguiram fazer o fuxico pérola. Dizer que tem um paciência, um pouco de paciência, vão treinando, vão experimentando tecidos, que uma hora vai dar certo. Eu demorei um tempo para poder levar o fuxico, é o que eu poderia dizer que é um fuxico perfeito, né? Pode ser que ainda precise de fazer alguns ajustes ainda. Gente, vamos falar agora dos materiais, né? Ó, linha e agulha, né? A linha para pés ponto, como vocês já sabem, tem a linha para pés ponto um tubo pequeno também nos armarinhos, é um alicate para bijuteria, meu já tá velhinho, mas dá para aproveitar, tesoura. Ó, a medida desse fuxico, é, vou já dizer aqui para vocês, é 4 centímetros e meio, tá? Essa tampinha, é, os fuxicos, né? Fuxico pérola. Aí eu vou estar usando, é, um fecho, vou mostrar aqui para vocês, um fecho que é, o nome dele é peixe lagosta, ele mede 10 milímetros, ok? 10 milímetros. É, essa argolinha, essa argolinha, ela mede 8 milímetros. A gente vai estar usando também, deixa eu colocar ela em duas posições, ó, isso aqui que se chama tulipa, tulipa coroa de folhas 8 milímetros. Aí eu sempre uso a régua, né, para fazer metragem da linha, e vamos começar, tá? Gente, medindo aqui a linha, né, aqui já tá de duas pernas, aqui tem um metro, eu já coloquei na agulha, ó, um metro e oitenta, tá? Eu prefiro colocar aqui sobre, que é para, que é para não ter nenhuma surpresa desagradável, né, depois ter que esmanchar por conta da linha que não deu. Então, é, vou começar com as tulipas, tá? Olha, gente, eu começo aqui pelas costas dela, a parte de fora, aliás, a parte de fora, e a parte de dentro. Olha, aqui é a parte de dentro. Então, eu vou começar colocando a agulha pela parte de fora, essa parte aqui, tá? Olha, começo assim, aí eu coloquei uma tulipa, eu já selecionei o lado que eu vou colocar o fuchico, tá? Esse lado aqui de acabamento. Agora, depois que eu coloco o fuchico, eu vou colocar outra tulipa, ó, aí já é o lado de dentro que eu vou usar, eles vão ficando um pouquinho desarrumados, mas não tem problema, tá? Não tem problema, depois a gente vai arrumando eles. Colocando outra tulipa, ó, pelo lado de fora, de fora pra dentro, outro fuchico, a tulipa que eu já vou colocar pra fechar aqui, ó, eu coloco a agulha por dentro, ó, pra fazer isso aqui, outra tulipa, pelo lado de fora, o fuchico, tulipa, colocando a agulha pelo lado de dentro, ó, pra fechar novamente, ó, casar aqui, olha, a gente, ele vai ficando desarrumado, mas não se preocupe, que no final a gente deixa ele todo arrumadinho, tá? Outra tulipa, começando pelo lado de fora, um fuchico, uma tulipa, ó, pelo lado de dentro, sempre pra fazer esse par aqui, tá? Gente, eu tenho algumas vezes, passa algum barulhinho aí, mas é porque moro aqui bem na beirada da pista, e até dia de domingo tem muito barulho, mas em compensação aqui tem uma lua linda, coisa linda, né? A natureza que Deus nos deu, pronto, eu nem vou arrumando logo, eu vou só colocando, deixa pra arrumar no final. Olha, gente, ó, já coloquei, já coloquei 20, 20 fuchicos, esse colo, ele vai ter 35 fuchicos, porque ele não é um fuchico muito grande, né? Ele só mede 4,5 cm, e eu achei perfeito, pra esse tamanho de tulipa, ó, encaixou bem direitinho. Continuar colocando. Gente, eu espero que vocês vendam muito bem esse colar, que sejam insistentes, persistentes mesmo, em aprender a fazer o fuchico. não é que os outros colar não, não tenham ficado bonitos, os outros colar são muito lindos também, mas esse aqui, com esse material pra bijuteria, ele dá outro estilo, ainda mais lindo ainda. vai ter colar pra todo gosto, né? Ó, eu coloco, pra receber o fuchico, eu coloco a agulha nas colas, pela parte de fora da tulipa, né? Aí, coloco o fuchico, aí, agora, a parte de dentro da tulipa, ó, pra ficar assim, tá? Já tô quase terminando, só faltam colocar três fuchicos, pra fazer o acabamento final, né? Que é o fecho. Porque, como esse é um colar pequeno, ele tem que ter o fecho, né? Quando é um colar longo, que também, vocês podem fazer o colar longo nesse mesmo estilo, né? Colocando mais fuchicos, que não precisa, é, não precisa fazer, colocar fecho, né? Colocando aqui os tulipas, tirar uma. Pronto. Esse aqui, esse colar aí, vai ficar com 35, 35 fuchicos, ó. Aí, só depois que eu colocar o fecho aqui do, do, do primeiro lado, é que eu vou arrumar pra ele ficar legal, tá? Gente, eu quero pedir desculpa se a imagem não tiver muito boa, é que a gente não tem ainda os equipamentos adequados, né? Mas, é isso aí, é. A gente vai gravando aqui, né, na, espero que dê certo pra introduzir aqui a argolinha, tá? Olha, agora eu vou voltar com a agulha por dentro da tulipa, olha, fica meio desarrumado, mas, depois a gente arruma tudo bem direitinho, olha, aí ficou assim. Aqui, olha, vou dar até uma afastadinha aqui nessa tulipa aqui, eu vou pegar um pouco aqui o tecido, né, não tem problema nenhum, porque a tulipa vai cobrir, eu vou voltar com a agulha aqui por dentro do fuchico, ó, voltando lá pra primeira tulipa e pra agola, vou voltando aqui, ó, a agulha por dentro da agola de novo pra ficar bem segura, ó, por dentro da tulipa novamente e vou sair aqui do fuchico, tá? Olha, ó, bem segurosinho, que não tem perigo não, tá? aí aqui, ó, eu vou dar um pontinho aqui novamente, ó, ó, fiz aqui essa argolinha com a linha, puxei, ó, e agora, eu vou levar a agulha lá pra dentro do tecido, saindo aqui dentro do tecido, que eu vou cortar, ó, todo cuidado pra não cortar o tecido, tá? Aí, fica uma pontinha, eu dou só uma puxadinha aqui, uma arrumadinha no fuchico, gente, arrumadinha de tecido, dá pra gente arrumar bem direitinho, e agora eu vou arrumar, ó, vou dar uma puxadinha, porque vai ficando bem encaixadinho aqui os fuchicos nas tulipas, tá? Isso eu só consigo fazer depois que eu faço esse primeiro acabamento aqui, ó, vou puxando, encaixando, até chegar a última tulipa aqui, ó, vou encaixando bem direitinho, fica bem encaixadinho. Agora, eu vou colocar a linha na agulha novamente, e agora eu vou, gente, se vocês tiverem um fecho maior do que esse, vocês podem usar, é, eu comprei esses materiais, eu comprei eles na Shopping, só que eu nunca tinha comprado, eu não tinha noção de tamanho, né, eu não tinha noção de tamanho, então, é, eu tô usando desse jeito mesmo, mas se vocês conseguirem comprar um fecho maior, vocês compram que vai ficar legal. Eu vou, agora, abrir aqui a argola pra colocar o fecho, dá pra fazer isso só com esse alicate com a mão, tá? ó, aqui segurando com a mão mesmo, ó, dá pra fechar bem direitinho. Pronto, aí já coloquei, já coloquei a argolinha no fecho, agora vamos lá pro colar, tá? Aqui eu já puxei, eles estão todos encaixados, bem direitinho, aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a argola lá no, aqui no outro lado, ó, fazer a mesma coisa, ó, eu vou voltar com a agulha por dentro da tulipa e do fuchivo, dá uma saltadinha aqui pra sair aqui, ó, aí aqui eu eu dei uma puxada aqui, aí eu vou com a agulha aqui nas pontinhas aqui, tendo um certo cuidado, né, pra não marrotar o fuchivo, ó, desse nozinho, certo? Aí vou voltar lá pra, por dentro do fuchivo, vou voltar lá pra dentro da tulipa, por dentro do fuchivo, passo por dentro da argola, volto por dentro da tulipa novamente, tem duas voltas aqui no, duas voltas aqui na argolinha, tá? Pra ficar bem seguro. Aí aqui eu vou dar outro, ó, pega aqui um pouquinho no tecido aqui na borda, tem que dar, pegar novamente, que eu ia dar uma laçada e não deu certo, ó. Pronto. Agora, eu vou voltar aqui pra dentro, saindo dentro do tecido, tá? E como lá no outro lado, também eu vou cortar aqui, com cuidado pra não cortar o tecido, dou uma puxadinha aqui, ó, aqui a impressão que der que ficou frouxo, mas não ficou, ó, ficou legal aqui, o acabamento ficou bem feitinho. Vou deixar aqui pra vocês verem. Ó, eu achei que esse fecho ele ficou pequeno, por isso que eu falei pra vocês, se vocês tiverem um maior, vocês podem colocar, tá? Olha, gente, que lindeza. Ó, ficou legal, tudo bem encaixadinho. Pra esse tamanho de tulibra, que eu vou repetir aqui pra vocês, ela tem outro milímetro. Eu achei que o fuxico com quatro centímetros e meio ficou perfeito. E esse tecido aqui é malha, tá? Olha, gente, como ficaram maravilhosos esses dois colares. É outra alternativa, né? Com o fuxico pérola. Se você gostou desse vídeo de hoje, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like, mande pros amigos, pros parentes, pra família, que você vai tá ajudando o canal a crescer. Fique com Deus e até a próxima!